MÚSICA 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 Aí o Maninho Gomes é o terceiro colocado O piloto O piloto do penal O Maninho Gomes O Paulo O Paulo Zanin É o terceiro colocado E o Maninho Gomes o quarto colocado O piloto João Pedro De Nadir aí vem na quinta colocação Aí a categoria versus um Categoria versus um para os pilotos Os pilotos categoria versus um O líder da prova O líder da prova O Carlos Eduardo O segundo colocado O Manoel Tavares O terceiro colocado O Paulo Zanin Tocado O Maninho Gomes Dentro da prova Passa por ali E passa na Na cava O piloto Carlos Eduardo E acelera E bota a pressão O Carlos Eduardo Aí o piloto O Manoel Tavares Aí o piloto O Paulo Zanin E aqui da prova Ele vai ali também É o piloto Altrabo líder Carlos Eduardo Manoel Tavares O piloto Manoel Tavares Já passa por ali Já fecha a sua volta O piloto Manoel Fecha O piloto É o filho do meu amigo Carlos Augusto Carlos Augusto que está por aí O Carlos Augusto Dando placa Dando placa para o Carlos Eduardo O pai do Carlos Eduardo Aí vem na segunda O piloto da terceira O piloto Paulo Zanin Na segunda O Manuel Tavares O filho do Zun É o filho do Zun Do Manuel O Manuel Tavares O filho do Mendo Ele vai ali Na segunda colocação Está andando forte O Manuel Tavares Está andando forte O Manuel Tavares Sem tempo Sem tempo Sem tempo Sem tempo O piloto O Manuel Tavares Aí o general O Manuel Vem lá Paulo Zanin Está andando forte Depois O Manuel Agora bem-vindo Bem-vindo Foi campeão Lá na cidade de Miranda Temos juntos O piloto Paulo Zanin E o general O piloto João Pedro É o quarto Procato É os pilotos Da categoria Categoria Vezes 47 de prova Na categoria Vezes Aí o João Pedro Já passa por ali O Clemar Paceira Passa também O Clemar Paceira É o quinto Procato Nesse momento Tentando ir Para cima Do João Pedro Tentando ir Para cima Do João Pedro O piloto Do Clemar Paceira Aí os pilotos Vão passando Vão passando Aí os pilotos Da categoria Vezes Vezes Entrando Já estamos Em 10 minutos E 22 de prova 10 minutos E 22 de prova Os pilotos Da categoria Pilotos Categoria Vezes O Carlos Eduardo Aí o Clemar Já fez A ultrapassagem O Clemar Paceira Em cima do João Pedro O piloto Clemar O piloto Clemar O líder da prova É o piloto Carlos Eduardo O segundo colocado O Manuel Tavares O terceiro colocado O Paulo Zanin Já passa Por ali também Da cidade de Aquidauara O Paulo Zanin Da cidade de Aquidauara Já passou Por ali também O piloto Estão andando E andando muito forte Para esta categoria A última categoria Da tarde Vem para fechar também Aí o Manuel Tavares Fecha a tua volta Fecha a tua volta O Paulo Zanin É o terceiro colocado O quarto colocado Nós estamos esperando Já vai passando E vai fechando ali Fecha a sua volta O Clemar Paceira Agora esperando O piloto João Pedro Para receber a placa E duas voltas Uma volta Para o Carlos Eduardo Uma volta Para o piloto É o piloto Que vem na segunda colocação ali O professor É o líder O professor É o líder O Manuel Tavares Passa por ali Fecha a sua volta Fecha a sua volta O piloto O Manuel Tavares Fecha a sua volta O piloto Pausa ali Recebendo a placa Recebendo a placa ali Uma volta O piloto O Carlos Eduardo Vem Para receber a bandeira Foi o piloto Bem Bem forte Nas categorias E vem para receber O hino da vitória Aí o campeão O Carlos Eduardo Carlos Eduardo Recebendo o hino É um piloto Que eu admiro A barbaridade Pela sua Pela sua simplicidade E vem para receber